E aí galera, beleza com você? E hoje eu trago pra vocês o desfile da loja sem comentários do meu amigo Diak, foi perfeito o desfile foi produzido pelo meu amigo Jorge André e também teve o desfile da America Kids Team muito perfeitas roupas, gostei muito, tá? De parabéns e no desfile da loja sem comentários teve uma presença ilustre a Miss Paraíba Larissa, minha amiga, ela também participou do desfile e ela arrasou na hora que ela entrou na passarela, gente, foi muito massa a galera gritando e batendo palma que ela arrasou mesmo também depois do desfile teve uma baladinha eu fiquei lá, por isso que estou gravando de óculos aqui, né? pra não mostrar a cara de restaurante que estou e agora vocês vão ficar com o pouco que rolou no desfile da loja sem comentários, que está perfeito e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí